Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal pessoal para mais um vídeo de raspadinha. Hoje estou trazendo dois tipos de raspadinha, o número dos euros e a grande sorte pessoal. E para raspar hoje eu estou trazendo duas moedas muito bonitas, muito especial, que eu gosto muito, que são essas aqui de Portugal pessoal, duas moedas de sem escudo. Vou mostrar para vocês porque eu gosto dessas moedas pessoal, que eu sou fascinado por barco, essas moedas que tem barco, navio e essas são mesmo muito bonitas pessoal, 1989, todas as duas, deixa eu dar um zoom aqui para pegar melhor assim, bonita essa né, Porto Santo, Madeira e Porto Santo e essa outra aqui, Ilhas Canárias pessoal, ok? Mas vamos a raspadinha que é o que nos interessa, vamos raspar aqui, vamos aqui seguir, vou pegar uma moeda, essa aqui pessoal, a grande sorte, você já sabe como que funciona, a gente tem que raspar aqui o número da sorte e depois temos que achar o número aqui, os nossos números, ok pessoal? Vamos raspar aqui o número da sorte dessa para ver o que temos aqui, nosso número da sorte é o 24 e agora vamos raspar aqui os nossos números e ver se a gente encontra algum 24. temos aqui o 15, o 13, mais o 25, olha já passando perto, 25, passar perto não resolve né pessoal, passando perto aqui olha de ganhar 20 mil euros, já não deu, então vamos aqui, já apareceu uma letrazinha ali pessoal, já apareceu um F né, mas vamos seguir aqui, portanto já apareceu ali um 26, temos aqui um 21, não passando tudo perto pessoal, mas chegar lá é que são elas, temos um 17 e por último temos um 18, nessa não tivemos prêmio pessoal, nessa primeira raspadinha não tivemos prêmio, tá aqui a segunda letra, tá aqui um F e um Z, ah gostaria de falar também pessoal da coincidência que foi, eu comprei essas raspadinhas em lugares diferentes, então eu comprei essas duas primeiras aqui, nós temos cinco dessas, grande sorte, e eu comprei essas duas num lugar e veio a final 23 e o final 24, depois comprei as outras três em outro lugar diferente e pra minha surpresa veio a 25, a 25, a 26 e a 27, dá pra ver que todas elas começam lá com 400, mas depois pra frente é diferente, aquela é 0089 e as outras duas primeiras é 0175, ok pessoal, é só uma coincidência, mas vamos ver o que que dá, pode ser que dê prêmio, vamos pra segunda raspadinha nossa, nosso número da sorte é aqui o 23 e vamos ver se a gente encontra um 23 aqui, temos aqui um 16, temos aqui um 29, temos aqui um 25, temos aqui um 22 e já temos aqui uma primeira letra, que é a letra E, vamos aqui pro outro lado, chega a bichinha pra cá, temos aqui um 18, temos aqui um número 38, temos aqui um número 30, depois temos um 12 e por último temos um número 20 e não tivemos pessoal prêmio nessa, tá ali as letras, um D, aqui a letra D e a letra E, né, portanto nessas duas primeiras não tivemos prêmio, vamos aqui pra terceira, ver se a gente tem algum prêmio, número da sorte é o 24 e os nossos números são 21, 20, ou 16 e ou 18, por enquanto nessa aqui nada, pode é a letra dessa, outro F, vamos pro outro lado ver se a gente tem aqui, se a gente encontra o 24, 24, temos aqui o primeiro número 13, 14, 22 e o 19, pessoal, não tivemos prêmio nessa também, portanto três raspadinhas dessa grande sorte sem prêmio, vamos aqui pra quarta raspadinha, nosso número aqui da sorte é o 12 e vamos ver se a gente encontra um 12 aqui, temos aqui, temos aqui um 22, temos o 20, um 27 e o 19, uma letrinha A, nem sabe, passei A só se fosse 2 euros, acho eu que seria, temos aqui o 30, temos o 15, depois temos aqui embaixo um 14, e por último, a letra que temos, um 26, pessoal, 26, portanto não temos prêmio nessa, 12, não temos o 12, vamos pra nossa última raspadinha, vamos ver aqui o número da sorte, é o 30, e vamos ver aqui, o que a gente encontra aqui, a gente encontra algum 30, temos o 12, 12 tem quanto? 20 mil euros, pessoal, temos mais a seguir, um 16, com 50 euros, temos aqui um 21, faz um 21 com 4 euros, dê a letra, temos a letra Z ali, temos um 17, com 5 mil euros, né pessoal, e por enquanto, prêmio que é bom, nada, vamos ver aqui agora, nosso número é o 22, não, depois temos aqui um 15, também não, com 2 euros, temos a seguir o 24, e também não, e temos aqui já uma letra D, D e Z, portanto praticamente não temos prêmio, pessoal, não temos prêmio, ali o número 19, não tivemos prêmio, portanto raspamos 5 raspadinhas dessa aqui, grande sorte, e não tivemos grande sorte nenhuma, grande sorte essa nossa, né, então vamos aqui, a coincidência dos números foi só aquelas lá mesmo, então vamos aqui agora raspar isso aqui, número dos euros, que consiste em a gente raspar os números aqui, e encontrar eles aqui nesse jogo, ok pessoal, pessoal, que está no Brasil, como se funcionasse como se fosse o jogo da velha, e aqui a gente tem que encontrar ou assim, ou assim, ou assim, e ganhar os valores que estão, ok pessoal, temos aqui uma coluna de 3, temos aqui outra para 3, para 100, para 40, e temos aqui embaixo, então temos 3 chances de ganhar essa raspadinha, vamos começar aqui os 2 primeiros números, nós aqui vamos raspar de 2 em 2, temos ali o 7 e o 25, onde temos o 7? Temos o 7 nesse primeiro jogo aqui, temos aqui o 7, e temos o 25 aqui também, está aqui o 7 e 25, está nessa primeira, aqui, vamos raspar mais 2 números aqui, temos aqui, temos o 6 e o 8, onde temos o 6 e o 8? Temos o 6 aqui embaixo, esse último jogo aqui, o 6 está aqui, e o 8, o 8 está no segundo aqui, onde é que está o 8 aqui? Pronto, está raspado, vamos raspar mais 2 números aqui, temos aqui o 35 e o 22, o 35 já está aqui, em cima também, e o 22 está aqui, no último joguinho aqui, pessoal, nada mal se a gente completasse aqui, pessoal, 5 mil euros, achasse o 44, aí vamos seguindo, temos aqui o 27 e o 16, o 27 já está aqui nesse primeiro jogo, também, ó, cercando para todos os lados aqui, pessoal, e o 16, o 16 está aqui no segundo jogo, né, vamos agora seguindo, vamos dar seguimento pessoal, temos o 19 e o 23, o 19 e o 23, o 23 está aqui, e o 19 está aqui do lado dele, é, podia já dar aqui, o 29 já dava aqui 10 euros também, já estava bom, eu quase não tenho muita sorte com essa não, pessoal, aí vamos ir, né, temos que ir se raspando para ver o que dá, temos aqui o 14 e o 21, onde está o 14 e onde está o 21? O 14 não está em cima, então tem que estar aqui embaixo, está aqui o 21 aqui, e está aqui o 14 aqui, estamos para todos os lados, melado, como se diz por aí, pessoal, vamos aqui raspar mais dois números e ver, temos aqui o 38 e de seguida temos o 9, portanto temos o 9 e o 38, o 9 está aqui embaixo de novo, mais outro melado, o 9 e onde está o nosso 38, ou não temos 38? Ah, tem, 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 está aqui, temos mais dois números para raspar, pessoal, vamos ver se a gente encontra alguma coisa de jeito aqui, temos aqui o 49, vamos olhar onde temos o 49, é, pessoal, temos um 49 aqui em cima, esse último jogo, e vamos para o nosso último número, que é o 26, pessoal, onde se encontra o Dr. 26? Ah, está aqui, aqui, infelizmente, pessoal, como eu digo, essa eu não tenho lá grande sorte, não tivemos prêmio nessa primeira, ok, pessoal? Vamos aqui para a nossa segunda, são duas dessa, e vamos começar a raspar os números aqui, os dois primeiros números são 16 e 32, onde está o nosso 16 e o nosso 32? Aqui embaixo, já começamos, dois números na mesma coluna, pessoal, 16 e o 32, na coluna dos 30, vamos para o nosso segundo número, 21 e o 9, poderia ser o 1, né, pessoal, não é, é o 21, 21 já saiu aqui também embaixo, deixa eu mostrar, opa, está fugindo aqui, ó, 21, pronto, e o 9, o 9, o 9, o 9, o 9, que não é, que não é, que não é, que não é, que é o 9 aqui também, pessoal, só aqui, já está aqui junto também, pronto, já saiu os dois, os quatro primeiros números são tudo na mesma casa, tudo aqui, pessoal, tudo no jogo 3, vamos aqui raspar mais dois números, temos aqui o 30 e o 39, 39, o 39 já está aqui em cima, no jogo 1, e o nosso 30 está aqui no jogo 2, ó, vamos ficar só no jogo 3, vamos raspar mais dois números, temos aqui o 4, o 4 e o 19, já apareceu uma letra, pessoal, está vendo a letra aí, nessa, encontramos a letra, então, o 4 e o 19, onde está o 4 e o 19, está aqui já no jogo 2, e o 4 está no jogo 1, está aí embaixo do jogo 1, e ó, vamos raspar mais dois números aqui para ver, temos aqui o 17 e o 6, onde encontramos o 17 e o 6, está aqui o 17 aqui no jogo 1, está aqui o 17 e o 6, está aqui no jogo 3, está aqui no jogo 3, é, pessoal, falta aqui uns números, mas não estou a ver grande coisa também não, como eu digo sempre, não sou muito fã dessas patinhas não, temos aqui o 50 e o 10, onde está o 50, está aqui no jogo 2, vai só passando perto, pessoal, só para dar emoção na gente, e o 10 está aqui no jogo 1, faltam ali 4 números, vamos raspar aqui mais dois, temos aqui o 46 e o 24, pessoal, estou procurando um número aqui nessa, no jogo 3, mas não dá, 24 e o 46, o 24 está aqui no jogo 2, e o 46 está, cadê aqui no jogo 1, ó, pessoal, deu aqui 3 euros, vendo, 46, deu 3 euros para não dizer que não dá nada, pronto, mas vamos ver aqui, agora faltam dois números, gente, há várias possibilidades de não dar nada, pode ser o 15, pode ser o 40, também que não dá nada, pode ser o 31, que não dá nada também, pronto, mas vamos aqui ver os dois últimos números, temos aqui o 15, o que eu falei, quero o 15, que é ali, ó, esse não vai dar em nada, pronto, então, portanto, também, esse aqui já não sai nada, o 11 não vai sair de certeza, porque senão teria que me dar 40 para cá, tem que me dar 40 para cá e ainda me dar 3, ia dar 83, não vai dar, então, pode dar aqui um 31, pode ser um 31, pode ser um 33, pode ser um 23, que não dá nada, pessoal, já, que tinha que dar, já deu, mas vamos raspar aqui para ver, é o 31 mesmo, o que eu disse, está vendo, essa raspadinha já é quase que fácil da gente prever o que ela vai dar, o que ela não vai dar, já deu alguma coisa, então, é isso aí, pessoal, gastamos aqui 3, 6, com mais 10, 16, pessoal, 16 euros, e ganhamos o que? 3 euros só nessa, tivemos um bom prejuízo, pessoal, o prejuízo foi grande nessa, mas é assim, como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para o canal continuar crescendo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, eu gostaria de ter deixado um abraço, pessoal, para quem me manda recado aí, e está divulgando canais, mas vou deixar para o próximo vídeo, tá ok, pessoal, que eu vou estar filmando melhor, e é isso aí, pessoal, então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço a todos que continuam assistindo os vídeos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.